Se a canoa não virar Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outro em meu lugar Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Rima, 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 rima Quero ver de prazo, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outro em meu lugar Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Rima, 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 rima Quero ver de prazo, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outro em meu lugar Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Olê, 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 olê Olê, 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 olê